Olá, galerinha! Meu nome é Kauan Trindade e você está no canal Desafios e Diversões. Bom, galerinha, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo do nosso projeto Desafios e Diversões. Pra quem não sabe, é só pular dois vídeos aí. Dois vídeos não. Pula um vídeo, que foi o da semana passada, da semana retrasada, você vai entender tudo sobre isso, entendeu? E já peço pra vocês assistirem o vídeo da semana passada, que foi uma música que também foi fazer parte do projeto Desafios e Diversões. A música é sobre o canal, não é sobre amigos, não sei nada. Bom, galera, e antes de começar o vídeo de Ludmilla, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, pois tem vídeo todas as terças-feiras. Não temos horário definido, é meio dia, uma hora por aí, não temos horário definido. Se você quiser que tenhamos um horário definido, vai lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, em algum lugar, que eu vou colocar a problema. Vai lá me seguir e vou estar lá colocando enquetes. Hoje, algum dia lá, é só me seguir e ficar ligado lá, que eu vou colocar enquetes. E vocês podem voltar lá qual dia de vídeo, quantos vídeos da semana, essas coisas assim. Bom, galerinha, sem muita enrolação, Ludmilla, é com você aí. Oh, estamos em um cenário diferente. Ué, cadê a veste? Ai, pauta. Não, 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 não. Ah, pauta. Ah, pauta. Ah, pauta. Oh, deixa eu sair. Sai daí. Sai, ô sua jumenta. Oh. E vamos atrás dessa velha. Vai. Cozinha. Que porra jumenta tá aqui? Ah. Temia. Oh. Tั่. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. NÃO! Oh velha, tem a dó de mim? Tá aqui, ó. Bora. Oxe, Coca-Cola. Meu Deus. Oi, tudo bem? Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, ó. Você não me acha. Vixe, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Não, não tô aqui não. Não tô aqui não. NÃO! NÃO! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Ai, Taão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. NÃO! Tenso. Você é feio, viu? Vai bater na minha cara. Mãe. E foi feio. Bye bye.